E vamos voltar a apresentar as novidades que estão chegando por aí. Nossa conexão agora é com a casa mais vigiada do Brasil, que vai ficar ainda mais vigiada quando essa dupla dinâmica transformar a saga dos Brothers em podcast. Eles já são podcasters de sucesso e chegam pra somar pra uma experiência BBB em áudio como você nunca viu. Ou melhor, nunca ouviu. O som que eu mais gosto de ouvir é aquele piiii que a maquininha do cartão faz quando a transação aprovada... É aquele som do barulho das águas. O som que melhor me define é o som de quando eu vou deitar e essa gatinha deita no meu colo e ronrona em cima de mim. Com certeza é um som de uma risada muito forte. Sabe aquela risada que no final dá até um ronco? O meu podcast em um som, eu acho que seriam dois carros batendo racha a 200 por hora, porque isso vai ser eu e a Jéssica gravando depois daquele paredão histórico, depois daquela eliminação recordista. Pode ser amor de uma fé? É seu... Ih! O som que eu espero que as pessoas emitam aqui no meu podcast... Eu acho que é um grito, assim, é um... Ah! Salmas, aplausos! Seja muito bem-vinda, Jéssica Greco. Seja muito bem-vindo, Samir Duarte. Gente, que alegria ter vocês aqui. A gente já pode dizer, mãe, eu tô na Globo! Gente, eu quero saber o que vocês vão aprontar nesse podcast. Olha, Ju, a gente vai... Primeiro que eu tô muito feliz de estar aqui nesse momento, emocionada, de estar vivendo isso. E no podcast que a gente vai falar muita coisa sobre BBB dentro e fora da casa, que é o que todo mundo tá comentando aqui fora, trazer isso de um jeito leve, bem-humorado, do nosso jeitinho mesmo. Então, toda semana, a gente vai falar sobre os paredões, sobre prova do líder, eliminação e vai falar, enfim, tudo o que tá rolando e falar com eles também, com os eliminados. Samir, eu quero saber o que você vai aprontar de novo nesse podcast, porque a gente já vê no vídeo 24 horas desses brothers. Além de ver na TV, a gente vê no Globoplay tudo o que eles fazem. O que você pode trazer de novo? Olha, Ju, a gente tá muito empolgado. Galera do mutirão, todo mundo lá no BBB tá on, tá ouvindo a gente. A gente vai falar sobre os memes que estão surgindo. A gente vai trazer essas pessoas que estão criando. Quem tá movimentando as conversas aí na internet, vão vir aqui dar o palpite com a gente. O que mais a gente vai fazer? Eliminados vão lá conversar com a gente e a gente vai trazer uma conversa diferente. A gente não quer saber só ali do jogo, a gente quer saber sobre a pessoa. A gente quer saber sobre o que, quem é ele fora da casa. Então, a gente promete que vai ser um podcast leve, com muita risada, com muita teoria, sabe? Não percam o BBB tá on. E esse ano tem um detalhe super importante, Ju, que é inédito. Pela primeira vez, vai ter o podcast do líder. Toda semana, o líder da semana grava de dentro da casa o seu podcast e ele vai sair lá no BBB tá on. Pra saber em qual episódio vai sair, só ouvindo a gente pra conferir. Ou seja, é um podcast que não é sobre jogo, é sobre tricô, né minha gente? E uma coisa muito importante também, que a gente precisa falar, é que o podcast estreia hoje. Então, ele já está acontecendo. O BBB tá on e tá on demais. Tem um episódio especial que a gente fez, já contando um pouco do anúncio, dos participantes, desse burburinho que já tá rolando, né? O que o pessoal tá falando na internet, a gente comentou bastante. Então, quem for lá no Globoplay, ou no G-Show, ou em qualquer outra plataforma digital, né? Consegue encontrar o podcast. O BBB tá on e já dá play, entendeu? Tá cá, stream na lenda. A gente tá no ar, então, sempre na segunda, na quarta e na sexta-feira. A gente espera muito vocês. Eu adorei, tô doida pra ouvir. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. E muito obrigada. Eu tô super interessada nessa conversa, porque o Jornal da Globo entra no ar depois desses paredões todos. Então, eu vou estar muito abalizada pra ver o que vocês vão trazer no podcast, viu? Muito obrigada.